Zoom do Cliente. Como criar valor para o mercado? Já parou para pensar que organizações são como organismos vivos, existindo em um ambiente de constante transformação? Pois é, o ambiente empresarial está cada vez mais complexo e a velocidade das mudanças ainda mais acelerada, obrigando as empresas a inovarem constantemente. Mas como falar de inovação? Ao analisar essa questão mais profundamente, podemos perceber que não fomos preparados para inovar. O cérebro humano foi feito para reconhecer padrões e repeti-los. Inovação não é algo natural, exige muita disciplina e objetivo. Esse conceito tem sido debatido mundo afora como fator determinante para o sucesso ou fracasso de uma organização. Compreendendo isso, percebemos então que inovar não pode estar relacionado apenas a inventar novos processos, produtos ou serviços, mas sim a forma como a empresa se relaciona com seus clientes. É neste momento que surge a necessidade de estruturar ou renovar o modelo de negócios. Quando pensamos em como as organizações geram valor para seus clientes, percebemos que existem até mesmo similaridades em modelos de negócios de setores completamente diferentes. Por exemplo, o McDonald's, que tem um modelo de negócios mais parecido com uma linha de produção do que com o de um restaurante tradicional, pois seus clientes buscam comida rápida e similar em qualquer lugar do mundo. Outro exemplo é a empresa Cacau Show, que posiciona seu negócio como sinônimo de sabor e carinho. Ela não vende apenas chocolates, mas sim presentes e emoções. E temos ainda o exemplo da Avon, que descobriu que seu negócio não é vender cosméticos, e sim distribuir produtos. A marca consegue chegar a lugares que muitas empresas não conseguem. Você pode utilizar diversos recursos para estruturar ou renovar o seu modelo de negócio. A iniciativa mais recente, difundida especialmente entre empreendedores iniciais, é a síntese de funções da empresa em um único quadro. Resultado de estudos e experimentações realizadas por Alex Ostevalder e Yves Pinheiro, o Business Model Canvas. Com essa ferramenta, o empreendedor poderá utilizar recursos visuais na construção do seu modelo de negócios. Música Música Música